É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho, eu sinto que eu poderia fumar muito mais, tipo, eu sinto que ele é meio, tá meio abandonado, meio tipo, você tá assistindo sozinho, acho que o Moro, pelo amor de Deus, eu acho que o Moro é uma pessoa de um caráter imenso, você tá entendendo, e ele não fala dessas coisas, você vê que ele fica constrangido quando o Bolsonaro chama ele pra aqueles jogos lá, Vem aqui comigo, ele fica constrangido quando vai nesses jogos, ele fica constrangido. Inclusive é por isso que eu acho que ele nunca ganharia como presidente, se ele tentasse, acho que ele não tem jogo de cintura pra ser presidente. Ah cara, a gente faz ele ganhar. Bolsonaro tinha qual carisma? O carisma do Bolsonaro é o carisma de uma marmota. Mas ele tem aquele jeitão de tiozão dele. Sim cara, mas e aí, o Sérgio Moro ele é meio sério pra caralho, a cara sempre meio fechada e fala engraçado. A mídia não acabou com o Bolsonaro, quando ele foi a primeira vez no meu canal, depois dele ter ido lá, eu inclusive conversei junto com ele, quanto com o Eduardo Bolsonaro, diversas estratégias que poderiam ser tomadas para tornar viável a presidência da república. E eu observei diversas dessas estratégias acontecendo. Não só as vezes que o Eduardo foi lá em casa, cara, que a gente não filmou, nem nada do tipo, que eu falava, ó cara, isso aqui tem que ser feito, isso, isso, isso. Inclusive pegar, por exemplo, o seu Lilo Mamadeira e retwittar. Fala, por que você não retwitta o Lilo Mamadeira? Esses caras aqui estão esquecidos. Mamadeira? É, eu chamo o Lilo Vlog. Uma vez que você retwittar, e eu falei isso aqui pro Eduardo, uma vez que você retwittar este cara, ou que você der um biscoito pra ele, você ganha um aliado para sempre. Porque a personalidade desses caras é fraca, eles amam isso. Então, uma vez que você faz isso e cria esta teia, entendeu? Você começa a fomentar pessoas que te defenderão, independente do que você quiser. Olha a genuidade, e eu fazendo isso, e eu ensinando os caras o bagulho, tá? Deu o beabá pra eles. O Lilo não gosta muito de mim, não, porque eu fui zoar ele, que ele fez um vídeo, que ele ficou puto com um clipe de alguém. Cara, olha, eu acho assim, o Lilo, ele é uma boa pessoa, cara. Ele é realmente uma boa pessoa. Mas ele é uma pessoa que se deixa levar muito por grupos, muito por influências, muito por quem é que está dizendo alguma coisa.